O que é isso? Porque uma metade ali foi porque levaram a força, né? Isso é verdade. Porque o marido diz assim, eu adoro carioca, Tom Cavalcante, bola, vamos. É demais, né? Ela fala assim, puta que pariu, é. Aí esse tipo de humor não combina comigo. Será que eu vou... Flávio não combina. Flávio... É verdade. Flávio, eu não... Olha, eu não suporto aquele carioca, Flávio. Sabe? Aquele Tom Cavalcante... Gente, eu acho ridículo aquelas imitações dele. Ele, quando faz pastor, aquilo machuca a gente. Aquele humor bobo, né? O cara abre a boca pra fazer o meu pastor. Metade vai forçada, exatamente. Vai, vai. Quando a pessoa vai no teu show, abraça, fala que te adora, tira a foto e fala assim, Ceará, seu show é muito bom. Puta que pariu. Vai tomar, né? Nossa, mandaram? Ou seja, é isso? Mandaram. Pra caramba, pra caramba. Não, na rua manda, mas no teu show é foda, né? Na rua direto, irmão. Não, mas comigo, então, eu sou um imã pra isso. É. Não existe... A última foi... Não existe um humorista no Brasil que tenha capacidade, discernimento e criatividade igual a você. E digo mais... E ela falando, a dona lá falando. E digo mais... Eu te trouxe essa plaquinha aqui, que é uma placa pessoal, e tá aqui colocado. Melhor humorista do Brasil. Sabe por quê, João Kleber? Porque você... Porque você ganha as pessoas. Nem fudendo. Ela botou na placa. Sim, João Kleber... Porque você ganha... Não desmerecendo o João Kleber, mas... Não, olha. Pessoa troca. Mas não é você, caralho, porra. E a plateia, a criança, diga assim... O galo entrou... O galo entrou no galinheiro, partiu pra cima do pingo, pega, não pega, não pega o pinto, pega o pinto pra comer, pega, não pega o pinto. Aí o papagaio lá de cima diz, encosta o cu na parede. Ele diz, não adianta não, ele quer que eu chupe. O cara, não, aqui não, amigo, aqui não. Aqui não. A criança, chupuquete. Chupuquete. É. E era dispensa... Até acertar o passo, é muita história. Mas voltando só à história do reconhecimento que as pessoas confundem, eu tô lá na Disney e aí a meninazinha, uns 14 anos, para... É verdade isso, ela foi uns dois anos atrás. Parou dois anos, três anos. Três anos foi de pandemia. Para, olha pra mim... Aí eu digo... Regalo, zóio. Regalo, conheceu. É. Um multishow, alguma coisa assim, televisão, né? Deve ver muito vídeo meu e tal. Aí ela regala os olhos e grita, cara. Mãe! O Didi! Te juro, caralho. Aí eu disse, é não, PC. É não, filha da puta. Caralho! O Didi, meu. É só filha da puta. Que pariu. É, aquela coisa de pensando assim, ô meu Deus, se eu morrer, se eu morrer, não vou nem chegar ali fora e pensar. Tá numa piada do papai, né? Que o papai diz, aquela... Que é popular. O cara diz assim, a última coisa que eu quero que o padre diga na beira do meu caixão, no meu velório, né? É aquela história. Então, ele tá se mexendo. Então, assim, a última... Era a última possibilidade. Na minha cabeça era essa. Tá se mexendo. Não morreu. Pensava nessas bobagens. Pensava tudo isso. Caralho, né? E aí, quando eu saí, fiquei mais 50 dias em Miami. Mas, assim, tipo, no quarto era um home care, um fisioterapeuta. Ah, com tudo. É. Magreci. Porra, ficou só o couro e o pau mesmo. O tamanho. E aí, cortisona e cortisona e... Caralho, irmão. E injeção na barriga, que você toma muito, né? Pra poder não dar trombose, aquelas coisas lá. Isso. Coagulante. 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 E aí, andava com oxigênio todo o tempo. Quando foi no trigésimo, nono dia, eu comecei a sair um pouquinho pra pegar um solzinho. Cara, que tempo que você ficou, hein? Foi duro. Foi duro. O amigo meu dizia assim, tu puxando aquele aparelho, aquele cilindro, com aquela máscara, aquele oxigênio, se botasse um óculosinho em ti, eu mandava tu soldar o portão daqui. Eu digo, vai se fuder, cara. Tô conversando. E lá em Miami, eu comecei a ver cabelo no chão do banheiro. Pra caralho. Eita porra. Cabelo caindo, eu digo, nossa, a Patrícia vai ficar careca e tal. Era eu, meu irmão, né? Caralho, meu. Cai cabelo, cai cabelo, agora restabeleceu, tá tudo certo aqui. Já tá cabeludinho, já tá, já tá. É, melhorou tudo. E aí, o que que acontece? Cabelo caindo e tal. Aí o médico aqui no Brasil pergunta assim, pergunta assim pra mim. Deixa eu ajeitar pra você. Não, não, tudo bem. Pergunta assim pra mim. E memória? Aí eu digo, me memória. Eu digo, por quê? Aí ele disse, porque atinge muito a memória. Aí foi que eu lembrei... Cabelo, o que que é cabelo? Não atingiu nada. Tá falando de cabelo. Ah, da história do cabelo. Cara, atingiu... Memória tá boa. Atingiu minha memória de um jeito, cara. Que aí, o que que acontece? Adoro o João Kleber. O Kleber é fora. João Kleber é do garalho. Aí foi que eu me liguei. Eu prefiro o Didi. É isso aí, PC. É isso aí. Beijo, Didi. Eu vou dançar tchiquetóquio. Tchiquetóquio. Vamos tchiquetóquio. Pessoal curte muito humor. Lá eu vou pra Casa dos Ricos. Fazer show. Sem experiência nenhuma. Carlinho Maia. Carlinho Maia. Que louco. Aí lá eu vou... Aí começa, né? Sem fazer um bebo. Isso com 17 anos. Aí eu cheguei no barco... Quatro horas da manhã. Eu tô lá... Eu tô lá no bar e tal. Eu tinha um bar. Na verdade eu tinha uma butega. Uma butega. Porra! Uma butega. Eu digo... Eu tô na butega. Tô bebendo. E tô... E tô ali na minha e tal. Acabou. Acabou o estoque de bebida. Acabou a butega. Acabou tudo. Eu bebi o estoque todo. Mudei de vida. Tá. Aí passei a frequentar todos os bares, né? Todos os bares. Eu lembro de uma vez, bora, que eu estava na butega. Três de meia da manhã eu tomei um, tomei outro, tomei outro. Eu senti que a dona do bar estava querendo me expulsar para fechar. Eu disse, bote só mais um. Você sabe o que ela fez? Ela foi lá dentro e mijou no copo e trouxe o meu bebê. Puta carioca. Misturado com o cachai, mijei. Eu tomei. Eu digo, tira aqui. Eu senti o gosto de milho. Eu digo, paguei. Essa, dei 20 reais. Ela disse, eu não tenho troco, não. Eu digo, me dê o troco de bosta. Eu lembro que teve um show, um evento da CBF, Rádio Globo, no Rio. E eu tô na cola do Fagner um dia à noite, junto com o Zico. E o apresentador faltou. E aí, era no Scala. Caralho, que bom. Chegou ali a diretora do evento e disse assim, a amiga do Fagner. Fudeu, né? Um problema, um fulano não vem, que era um apresentador lá da Globo. Aí o Fagner, cara de pau, disse assim, tá aqui o cara. Pronto. Aí ela disse, quem? Ele aqui. Converso com ele. Dez minutos, bota ele lá no palco, que isso é um macaco. Ele vai e faz. Cara, e foi, ó. E fui eu, ó. Você é cara de pau. Fui eu, cara. Eu superi. Pra isso sim. Caralho, velho. Era tudo ou nada. Aí eu subo no palco. Muito boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Rádio Globo, da CBF. Está começando o grande evento do ano, os premiados. Era Roberto Dinamite, Bebeto, todo mundo recebeu. Era o futebol, né? Futebol, a galera, tal. Aí eu narro o futebol e imito o João Avelange, né? Que era o presidente da FIFA na época, né? Sim, sim. Da federação. É. Em nome da CBF, em nome da FIFA, nós vamos trazer aqui agora os grandes ídolos para serem premiados. Mas eu acho do caralho isso, que foi uma coisa que você não planejou, cara. Foi na hora, meu. É, exatamente. Voltei pela... Depois que eu voltei da história do Zico, antes disso, aí eu tive que sair da rádio, porque agora eu vou para a kitnet, eu arrumo uma kitnet no Rio. Nessa minha saída, qual era a minha desculpa? Dizer que eu tinha sido contratado literalmente. Entendi. Como eu era ligado à rádio, todo mundo conhecia o locutor, aí eu, conversando com o pessoal da redação lá, e aí, Tom? Lá da Globo. Cara, o que que deu, né? Eu digo, cara, graças a Deus eu fui contratado pela Globo. Mentindo, pra caralho. Cara, o jornalismo imediatamente... Maravilhoso. Já entra no ar, ao vivo. De manhã, tá lá a televisão, lá em casa, pra fazer a matéria. Nossa, velho. Cearenha. Jornal, Diário do Nordeste, jornal, pô. Tom Cavalcante, contratado pela Globo. Mentira. Aí eu digo, como é que eu vou ficar agora em Fortaleza? Fudeu, cara. Não é? Aí eu tive que ir embora. Mas ninguém desmentiu isso? Não, não, porque não podia, porque... Deu merda. Aí eu vou à carta errada. Joguei à carta errada. Cheguei lá, ele disse, escadinha, Zubatão, você vinha aí, não sei o que. Eu tenho aqui uma fala pra você. Você vai fazer uma fala aqui. Aí, ó. É, tá aí, ó. É o cara. Que legal, cara, que legal. Lá vai eu fazer a fala. Eu digo, não, mas eu não tenho amanhã, não. Eu disse, não, você vai fazer. Cara, é difícil do banco. Aí ele disse assim, aí ele me põe no estúdio e explica a cena. Era uma cena de um julgamento. Eu simplesmente tinha que chamar o réu. O réu. John Welles, uma coisa assim. John Welles. John Welleson. Aí ele disse, você vai dizer. Aí ele fez pra mim, John Welleson, o juiz está chamando. Pode entrar. Aí eu, nem sem noção nenhuma. Aí ele. Digo, John Welleson, o juiz está chamando. Não, meu amigo. Não é assim, pô. É isso. Não está no Ceará. Não está chamando sua mãe, não. O juiz. John Welleson, o juiz está chamando. O juiz cearense. É uma merda essa coisa do regionalismo, né? Você sabe? Total. O Chico disse assim, que bebo. Qual bebo você faz? Aí eu digo, não. É aquela história. Aí eu fiz no restaurante. Contei uma piada. Eu comecei a fazer lá uma besteira. Porra, por isso que é místico correto. Tudo bem, por isso que é místico correto. Mas eu estou no elevador. A menina sobe com o buchinho, com o peito quase saindo de fora. Porra, no elevador. Eu estou olhando. Eu bebo. Eu não tenho responsabilidade sobre mim. E ela fala assim pra mim. Aperta um, por favor. Porra. É muito bom, cara. Aperta um, apertei. Então, assim. E aí eu fiz. Aí na hora, engraçado, ele disse assim. Você vai estrear semana que vem. Nem fudendo. Com esse bebo aí. Eu vou ligar pro Boa. Você vai estrear com esse bebo aí. Estava ali virando, antes do dia da criança, não sei o que, pra 92. Era isso. Caralho, Tom. Voltei com ele pro Rio. Passou uma semana, mandou fazer roupa, não sei o que. Lá está eu sentado. Lá na última cadeira do negócio ali. E o cara que te deu a prensa? Ele teve que ver. Porque ele era um dos diretores do negócio. Ficou vendo de longe lá. Mas esse cara voltou e já está arrumado lá, sentado. Que filha da puta. Só que aí o cérebro da gente, como o cérebro, ele guarda informações múltiplas dentro da sua cabeça, que elas eclodem, né? Elas aparecem. E aí, naquele instante que, naquele dia, naquela gravação, eu sentado lá naquela última cadeira, o cérebro começou a querer me dar trabalho. Que é o tal do medo, né? Que é o medo que todo mundo traz dentro de si. Que parece que reflete lá no cu, né? A toba trava. Tem essa relação. Parece que tem uma segunda vida aí. A toba dá uma travada. Não é quem manda na gente, não é o cu? É o cu, cara. Não é? Tudo, tudo. Você pode fazer o que você quiser. Se o cu disser assim, hoje eu não trabalho, você está morto. Tá. Entendeu? Você está morto. Você tem razão. Você, às vezes... O cu é foda. A glicemia sobe. A glicemia sobe. Você vai mijar. O seu pinto não levanta. Imediatamente, você vai fazer um esforço. Quem é que responde atrás? O toba. O toba. Aí você, para interromper, diz, não se meta onde você não é chamado, amigo. Assim, cara... Fica quieto, né? Fica quieto. Eu já não quero a brava. Eu já não quero a gente. Rapaz, eu estou com 98% de álcool aqui nos peitos. É 10% de legumes, 98%. Eu já não quero a brava. Eu vou fazer exame de próstata, eu vou fazer exame de próstata. Aí o médico disse assim para mim, olha, se acontecer de ficar de pinto duro, não se preocupe. Eu digo, eu não estou de pinto duro. Aí o médico diz, mas eu estou. Lembrei de um amigo meu que eu soltei uma bomba no box lá de casa, que a Patrícia tinha desfido com a Maria. Não conhecia, porque a Maria era criança, novinha, abadeceram. Aí ficou eu e ele, que eu chamei ele de... É um amigo meu, a vida toda de rádio lá de Fortaleza. Sempre eu trago ele para São Paulo. E aí eu estou... Eu tinha uma cobertura e estou tomando banho lá em cima e ligo para ele lembrar. Dino, sobe aí, por favor, que eu me ensabuei todo aqui. Não estou conseguindo abrir a porra do filme. Está escorregando. Está escorregando. Aí ele é muito inocente, sobe, eu já tenho preparado a bomba. Uma bomba que o Zazade, que a Marga me deu. Desse tamanho. O tamanho dessa caixa aqui. Que filha da mãe, velho. Ele entra, cara, dentro do box. Eu não tinha noção. Ele entra dentro do box. Eu saio, acendo e fecho a porta. Nossa. Eu fiquei aqui assim, no closet. Balançou o professor. Aí eu... Caralho. Abre muito alto. Deu merda. Eu abro a porta. A fumaça. Saindo a fumaça. Aí ele sai de dentro com os olhos arregalados. Assim, Bolo. Não estou escutando. Cara, você é muito cusão. Que filha da puta, bicho. Aí eu trago ele para a cama pela mão, assim. Trouxe ele pela mão, senta ele na cama e ele... Cara... Bola, por gentileza, xinga meu marido Samuel, que me chamou para fazer um meia-nove e veio por cima. Tenho pesadelos até hoje, filha da puta. Eu achando que era barato. É para xingar o quê, Estela? Marido Samuel. Ô, Samuel, seu filho da puta. Você quase matou sua mulher baleia que você foi por cima dela. Ela perdeu a respiração, seu trouxa. Entalou ainda. Seu foca pica do caralho. É, deve ter entalado. É um lazarento, Samuel. Vai se fuder. Tchau, seu merda. Seu Venâncio, não é aquele personagem que eu faço? O mal velho? Maravilhoso. Rapaz, eu sou Deus. Maravilhoso. Eu estava, você falou em sexo agora, eu lembrei que eu estava com a dor muito grande no estômago. Eu fui no médico, ele apalpou, ele achou que era de verticulite, ou então pedra na vesícula. Não era o que se tratava. É porque eu gosto muito de fazer sexo oral. É mesmo? E quando abriram, encontraram um rolo de penteio na minha barriga. Dá para fazer até uma meia. Caralho, um meia-nove. Fazer uma meia. Puta que pariu, um meia-nove. Um meia-nove.